Vamos falar agora de Uruçuí. A construção do aeroporto da cidade deve ser concluída até o início de junho. O projeto contempla também a implantação de uma via de acesso à PI 240. Na obra estão sendo investidos quase 11 milhões de reais e a expectativa de quem está à frente de toda essa construção é que a obra contribua para o crescimento econômico ainda maior no município e também da região. Que se destaca em diversos setores, principalmente no agronegócio, que é desempenhado, que tem um papel fundamental na produção dos alimentos e que a gente sabe que ajuda a impulsionar a economia regional. Vocês viram aí algumas imagens do andamento dessa construção que deve finalizar ainda no mês de junho, portanto, no primeiro semestre.